Se liga então nessa mensagem. Ai, 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 medo. Kéfera, qual foi a sua primeira impressão do Faustão? Ele é cheiroso? E mais uma pergunta. As pessoas ainda te marcam nesses memes de mansplaining? Sim. Duas perguntas. Você já viu que ele é o cara dos cortes? O cara dos cortes. Boa, vai lá. Bota o drone pra gente ver como é que foi. O drone já vai acompanhar. Acreano, leva o drone. O Faustão, foi rápida a minha participação quando eu fui lá no programa. Eu não lembro do cheiro do Faustão. O corte. Eu não lembro do cheiro do Faustão. Ele não é cheiroso, então? Não, eu realmente não lembro. Eu só lembro que eu fiquei muito impressionada com toda a estrutura e tal. E, cara, sobre os memes do mansplaining, do mansplaining, cara, isso foi uma... Até hoje, né, cara? Até hoje é uma questão que aconteceu em 2018 no programa da Fátima Bernardes. Um episódio em que... Eu fico muito curiosa com essa questão. Que bom que ele perguntou. Porque eu não ia perguntar pra não te deixar... O que que acontece? A Heloisa Buarque, que era uma autora mais velha, que tava lançando o livro falando sobre a terceira onda de feminismo e tudo mais. Depois tiveram questões com o livro dela sobre transfobia, acho, uma coisa assim. Teve alguma história com o livro dela. Então... E aí foi ela que escreveu, era isso. Mas o que que acontece? Era uma senhora mais velha que tava do meu lado falando sobre um assunto que a Fátima chamou a gente pra conversar sobre feminismo e tudo mais. Era a pauta do programa. Era a pauta do programa. Em dado momento, falaram, perguntaram pro moço da plateia o que que ele achava, o que que ele pensava sobre isso. E aí eu tava assim... Vocês vão super entender isso que eu tô falando. Vai ser bom a gente trocar essa ideia aqui. Quando você entra em contato e quando você conhece o feminismo, você passa por fases. Você passa pela aquela frase do... Ah, então quer dizer que tudo poderia ter sido diferente? Eu não poderia... Eu poderia não ter passado por coisas que eu passei? Poderia ter sido mais fácil a minha existência por aqui? Primeiro momento. Ah, então o feminismo não é o contrário de machismo, né? É, daqui a pouco... Mas assim, é esse o momento do entendimento. É, do entendimento. Da coisa nova que acabou de chegar. Daqui a pouco vem meio que uma raiva. Você fala... Peraí, então quer dizer que eu não precisava ter passado pelo que eu passei dessa forma. Minha mãe não precisava. Minha mãe não precisava. Minha vó não precisava. Quer dizer, então... E daí você entra num momento de raiva e de querer resolver as coisas tudo pra ontem e libertar todas as mulheres de todas as maneiras possíveis, assim. E você tava num momento que aquilo tava sendo muito intenso pra você. Eu tava total nesse momento. Era um momento que eu tava muito focada em falar sobre política. Sim. Inclusive, fora Bolsonaro, sempre serei. E é isso. Eu tava falando muito sobre política, muito sobre feminismo. Eu tava batendo em pautas que eu sabia que eu ia apanhar. Que eu sabia que eu ia levar porrada de volta. E tudo certo. Porque eu não vou passar por cima de mim pra ficar quieta sobre um assunto do qual eu quero me manifestar e eu quero dar minha opinião a respeito. Sabe? A pessoa não precisa concordar. Mas eu não vou passar por cima da minha essência, do que eu tenho vontade de defender pra pagar de bonita e agradar marcas pra ser garota propaganda do negócio e não falar sobre temas que são importantes de serem falados. Tô nem aí, sabe? Mas você sente que ali você foi um pouco over? Eu acho que eu não teria feito isso hoje em dia, mas assim... Da forma? Da forma que eu fiz, da forma como eu falei, pra evitar uma dor de cabeça pra mim. Porque aí vem a terceira fase de quando você entra em contato com o feminismo, que é... Tá, já entendi que tudo poderia ter sido diferente. Mas não foi. Daqui pra frente pode ser. Vamos tentar? E aí você fica mais calma e mais tranquila. Porque também não é legal a gente ficar nesse momento tão raivosa que a gente se estressa. A gente perde muita energia. A gente fica assim se sentindo exausta de estar ali lutando, batendo, batendo muito com raiva. Então foi um momento que eu tava muito... Ali o que aconteceu exatamente? O cara fez uma pergunta? É, o cara fez uma pergunta e foi falar e meio que explicar o que era o feminismo ou alguma coisa desse jeito. E perguntaram pra um cara. E aí na hora eu falei, como assim? Que absurdo! Entendi. Por que hoje você não faria isso? Não, pra mim é economizar, sabe? Sim. Tipo, e aí na hora, o que que acontece? A câmera não tava filmando a gente, mas a senhora do meu lado que tava lançando um livro sobre feminismo e tudo mais. Inclusive, meu Deus, eu falei sobre a questão do livro dela, eu não sei o que que aconteceu. Eu só sei que depois, acho que parece que teve uma travesti ou uma mulher trans que entrou em contato e disse que tinha alguma coisa no texto dela. Eu não sei, tá? De verdade. Não é você que tá... Não sou eu que tô por trás, eu não escrevi o livro, eu não tenho nada a ver, eu não tenho mais contato com a autora. Assim, se vocês quiserem pesquisar, vocês dão o Google, que eu realmente não sei. Teve alguma coisa que inflamou essa história. Enfim. Mas eu, na época, não sabia, mas eu olhei pro meu lado e eu vi uma senhora, assim, sabe? Uma mulher. E ela ficou meio... Não, ela... Eu acho que ela já tava ocupando esse lugar de tipo, ai, tá bom, paciência, vamos tentar mudar, mas o que não der, assim, eu não vou perder minha paciência com isso. E aí, só que eu fui falando pra ela, assim, só que a câmera não tava na nossa... Pegando a gente no momento, né? Então, eu perguntei pra ela, e eu falava assim, baixinho, mas isso não é me explaining, mas isso não é me interrupting, não sei o que lá. E ela falava, tipo... É. E aí, eu fiquei com pena, eu falei assim, caralho... E você tomou coragem? É, eu falei... Aí, eu falei pra ela, eu falei, fala, vamos falar, fala alguma coisa. E ela, tipo, tirou, sabe? Ela falou assim, fala você. E aí, eu falei, cara, eu não vou deixar essa senhora no meu lado, passar por isso, sabe? Foi muito esse lugar de tomar as dores... Justiceira. E ir inflamada e querer a justiça ali. Só que aí, é desde 2018 até hoje, como sendo vista como, ah, a Kéfera odeia homem, a Kéfera... Me explain, me interrupt. Lacradora. A Kéfera lacradora. Nossa, teve muito meme na época. Mas o que eu gostei foi que teve um plot twist nessa história, que depois, e hoje em dia, até hoje, tem muitas reportagens, inclusive teve uma recente no Fantástico, falando que, de fato, mansplaining e meninterrupting existem. Esses termos, eles... Existem? Existem. Você viu que rolou um... É que, gente, desculpa, eu voltei pro Brasil recente, então eu tô confusa, I'm sorry. Well, um... Hi, welcome back. Sou. Sou. Olha aí o sou. Realmente foi pra outro lugar. Não, o meninterrupting, o mansplaining, são termos que existem e que têm um significado, não foi uma coisa que eu tirei da minha cabeça, só que em 2018, não estava sendo falado. Sim. Então, pareceu que o quê? Que eu fui lá palestrar. Sim. Que eu fui lá, tipo... Você já foi com essa intenção de... Não, e que eu fui lá e que eu inventei. Sim. E não foi. Só que eu já tava lendo muito livro sobre feminismo, eu tava muito inserida no assunto, era todos os dias eu ajudando mulher por DM. Cara, teve essa parte dos bastidores, que ninguém sabe, que eu nunca abri, porque também diz respeito sobre a intimidade de outras mulheres. Mas, assim, quantas seguidoras eu já não ajudei de, tipo, me passa teu telefone. eu ligava e elas estavam chorando, tinham acabado de sofrer violência doméstica de alguma forma. Tinha uma que me marcou muito, ela falou, enfim, tô presa no meu banheiro, eu acabei de apanhar do meu marido, o que que eu faço? Pelo amor de Deus, eu preciso sair daqui com o meu filho. E eu ajudei ela, eu falei, ó, conduzi a conversa e fui ajudando ela pra ela sair. E eu acompanhei ela durante todos os dias, até ela falar, tô segura, tô na casa da minha mãe, consegui fazer o B.O. Eu fui instruindo ela como é que ela fazia as coisas. Porque com essa coisa do feminismo sobre puxar essa pauta e tudo mais, teve muita mulher me pedindo literalmente socorro. E eu com a minha parte, eu tenho uma parte que é muito humanitária, que sei lá, eu sou aquariana, né, indo pra essa parte do signo, isso é muito presente no aquariano, essa coisa de ser idealizador de um mundo ideal, de um mundo justo, né, justiça ser feita e tal. E aí, de repente, eu entro num assunto em que um monte de mulher literalmente me pedindo socorro, como que eu vou virar as costas? Como que eu vou não ajudar essas pessoas, sabe? E não me chamando de, ai, nossa, a dona da... A salvadora. A salvadora. Não é isso, mas assim, é realmente de ajudar ali, mulher ajudando mulher, mulher se ajudando, a coisa da sororidade sendo botada em prática. E não só falando do girl power pra fazer publicidade no dia da mulher usando hashtag girl power. Não era isso que... Com ter esse lado B que ninguém ficou sabendo o que aconteceu. Exato. E que é a primeira vez que eu tô falando e abrindo agora, assim, sabe? Eu acho que eu falei disso nos outros podcasts que eu fui nessa semana, mas finalmente abrindo essa questão de que os bastidores do que eu pegava e o quanto eu me enfureci e me inflamava cada vez mais em relação à pauta e ao assunto sobre feminismo era porque eu tava vendo e lendo muita mensagem. Porra, eu recebia mensagem de verdade, assim, foto. Foto de mulheres depois de terem sido agredidas. Eu recebia foto, eu recebia olho roxo, eu recebia braço arranhado, eu recebia tanta coisa. Eu chorava tanto com aquilo, eu ficava tão puta. Você entrou muito dentro de você. Entrou demais, assim, sabe? Foi uma coisa que me pegou com muita força, assim, de ser um assunto que eu falei, cara, não tem como eu não defender isso aqui, não tem como eu não me inserir nisso aqui. Então, realmente, foi doloroso, assim, e ainda, acho que não é nem doloroso, hoje em dia, acho que já é meio chato e um pouco de falta de noção de quem ainda fica insistindo na coisa do meme, do man-interrupting, do man-explaining, porque já teve tempo da galera fazer a pesquisa e ver que foram termos que não foram inventados, né? E que hoje você não falaria daquela forma. É, exato, e tipo assim, em 2018, a gente tá em 2022, a galera ainda vai querer brigar comigo, me crucificar por um programa que eu participei em dezembro de 2018. Porra, não tem mais tempo, né? E quando a gente tá estudando muito sobre um assunto e muito inserido ali, a gente fica muito... Qualquer coisa que fale sobre isso, você quer falar, caramba, eu sei o significado das coisas. Exato. Me chamaram pra falar. Chamaram eu e mais uma autora que era mais velha. A pauta era feminismo, sabe? E aí me chamaram pra falar sobre, porque eu tava muito inserida no assunto. Enfim, é isso. Hoje em dia, não teria falado daquela forma. Acredito muito mais que a gente realmente precisa dialogar tanto entre mulheres, de não inflamar sobre nenhum assunto que seja. Mas assim, da gente falando especificamente sobre o feminismo, acho que sempre um lugar de conversa entre mulheres e de puxar os homens também pra essa conversa e a gente dialogar. Da gente se ouvir, se escutar, eles também, os homens também se prejudicam com o machismo. Não é uma coisa que ataca só a gente, óbvio que sei que é diretamente que é muito a gente que sofre com as questões machistas e tal, mas eles também. Então assim, vamos conversar todo mundo e tentar se entender. Hoje você tá mais nesse lugar. Bem mais, não me isentando da minha responsabilidade e saindo do lugar de não vou defender a pauta, não é isso. Mas vamos dialogar, todo mundo conversar e trocar ideia e todo mundo aprender junto, sei lá. É mais nesse lugar porque é muito estresse tentar só dar porrada sozinha no negócio. Tô fora. Não, não. Tchau. 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 Tchau.